O que é isso? O que é isso? Cecília? Cecília? Ai, meu Deus do céu! Lá vai meu voto de silêncio! Socorro! O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, boneca, esse pesadelo vai acabar! Meu Deus, ela tá ardendo em febre! Corre na minha sala, liga! Liga pro doutor André! Doutor André? A Cecília! Ela desmaiou e tá ardendo em febre! A gente não sabe o que aconteceu, só Deus sabe!